Bom pessoal, beleza? Bom, vamos aqui fechar o dedilhado e a batida para a gente fazer a introdução da música Joia Rara. Tá bom? Vamos direto ao assunto então. Eu vou configurar a minha mão como uma bateria. É o meu sistema de aula, não sei se você já acompanhou no YouTube, mas já tem vários vídeos aí no YouTube eu explicando o lance de posicionamento da mão esquerda e também batidas simples, algumas batidas um pouco mais complicadas. Mas para fazer essas batidas ficar legais, eu configurei a mão já desde moleque, quando comecei a aprender, violão, eu sempre tentei achar uma forma de explicar melhor, de entender melhor a parte rítmica. E aí eu inventei essa linguagem do tum, do tá, do plá, do tis. Vocês vão aprender mais para frente que eu vou ter um curso específico só para essa parte aí. E o chord melody católico e o fingerstyle também, tá bom? Vamos lá? Então, a gente vai pensar na mão direita dessa forma. O polegar, ele é o tum, tá? Então ele é como se fosse o bumbo. Tum. O bumbo da bateria. Os três dedos aqui, eles são o tá, que seria a caixa da bateria. Seria o... Se fosse batida, seria mais ou menos assim. Se eu subir, também vai ser tal. Então, é tá descendo, tá subindo. E quando eu toco puxando as cordas, entrando com o indicador, o médio, o anelar, nas cordas, assim, ó. Puxando. Eu tenho um tá novamente, tá? Um tá de dedilhado, né? Então, ó, puxando. Mas agora, se eu misturar o tum e o tá puxando, eu vou ter um plá, que é o tum e o tá. Então vai ser assim, ó. Plá, 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 plá. Então fica melhor para entender quando toca junto, né? Plá, plá. Quando eu estiver dedilhando e estiver tocando notas separadas, assim, ó. Ó. É, eu chamo isso de tá também, ó. Tá, 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 tá. Tá bom? Então, nesse dedilhado do joia rara, eu vou usar o plá, que vai ser o começo, ó. Sente aí que você vai ouvir o plá aí, ó. Tá vendo? Plá. Daí, é, para o dedilhado da música, a gente vai usar, esse dedilhado vai servir tanto já para a música, tá bom? Então já decora ele aí, já treina bastante, que vai dar certo na música. Pode ser com a batida e pode ser com o dedilhado ou com os dois, tá? O dedilhado vai ser assim, um plá vai ser assim, ó. Ó, ó, primeiro plá, né? Tá, 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 tá. Ó, plá. Ó, então deu um plá, indicador, tá, eu tô tocando na corda 4, depois na corda 3 e na corda 2, que é para pegar o acorde de fá com sétima maior, tá? Então vai ser assim, ó. Plá, tá, 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 tá. Então isso aqui já vai dar quanto tempo. Um, dois, ó. Ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quando for aquela parte de... que vai ser dois acordes para um compasso só, vai ser, ó, assim, ó. Ó, um, ó, um. Ó, um, dois. Ó, um, dois. E, ó, um, dois, e... Ó, plá, né? Daí vai ser um plá, tá, tá, tá. Só isso, um plá, tá, tá, tá. E vai para o outro acorde. Plá, tá, tá, tá. E vai para o... Né? Então vamos lá, ó. Eu vou começar aqui no... Vou fazer mais ou menos para vocês entenderem como é que vai rolar o dedo de ladinho aí, ó. Vai só. Tá, 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 tá... E aí vai de novo E aí vai ser Daí, um plá Um plázão de novo Sente o plá aí Beleza? Então, esse foi o dedilhado Agora, bora para a batida A batida Ela vai usar o tum Vai fazer assim Desce, sobe, sobe e desce Tum, tá, tá Tá, tá Desce, sobe, sobe e desce O desce, sobe e desce é o tá Novamente Eu vou fazer um plá no começo Agora eu vou usar o fá Vou usar o fá maiorzão mesmo Porque eu estou fazendo batida Então fica melhor para batida Posso misturar, mas vamos lá Só para fazer batida mesmo, porque a gente já fez o dedilhado Então vai ficar assim Agora uma viradinha de batida Que eu falo virada É porque vai ter dois acordes Num compasso só Então vai ficar Tum, sobe e desce Tum, sobe e desce E cai no acorde Repete de novo Repete de novo Agora o sol menor, ao invés de eu fazer o sol menor que vai aparecer depois, aquele sol menor mais clássico, bossa nova, eu vou fazer com pestana, sabe? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, tá bom? Então, esse foi o dedilhado e foi a batida da introdução do Joya Hara. Abração e vamos pra frente, né? Vamos pegar as outras músicas aí. Um abração pra vocês e fica com Deus.